Olá, estamos aqui em Guaíra hoje, na abertura oficial do circuito técnico de soja da Cupercitrus. A gente está num campo onde foram demonstradas mais de 20 cultivares de soja com tecnologia de cultivo. São aqui 500 metros de exposição, onde temos cultivares, programas de manejo, manejo de produtos biológicos e manejo de tratamento nutricional e tratamento fitossanitário da soja. Eu tenho acompanhado que essas novas variedades, as Xtend, Tess, os refúgios, ele tem sobressaído, tem dado os melhores resultados. O trabalho do produtor rural é produzir alimentos. A gente tem um solo que foi dado por Deus. E todo o conhecimento nosso, que eu, meu irmão, meu filho, isso começou há quatro décadas atrás com meu avô, com meu pai, é o fruto de tudo isso. Ao longo de todas as jornadas, o nosso circuito vai passar pelos estados de atuação do Cupercitrus de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, onde a gente vai levar diversos eventos como esse para levar tecnologia e bons negócios ao produtor rural. O nosso objetivo é agregar produtividade, trazer cultivares novas, trazer tecnologias novas, para que o produtor tenha benefícios na sua produção.